Cristiane Silva participa conosco aqui na CBN. Cristiane, boa noite, qual é o seu destaque? Oi, Nonato, boa noite, boa noite aos ouvintes. Olha, hoje os destaques positivos foram as ações do Banco do Brasil e da Petrobras. As ações do Banco do Brasil subiram 7,8% depois que o banco anunciou uma reestruturação administrativa que prevê o fechamento de agências e também incentiva a aposentadoria dos funcionários da casa. As ações preferenciais da Petrobras tiveram alta de 7,3%, com a possibilidade de que a empresa negocie uma parte de venda de algumas áreas do pré-sal. E o dia também foi de notícia positiva nos Estados Unidos, Nonato. As bolsas americanas ainda não fecharam, fecham daqui a pouquinho, às 7 da noite, mas estão caminhando para romper as máximas históricas desse ano, Nonato. Perfeito. Nessa semana, algum dado que a gente tenha que ficar atento, Cristiane, algum destaque no que diz respeito para a semana ou não? Essa semana o mercado continua de olho aí nos Estados Unidos, que tem mexido bastante com os negócios aqui por conta da eleição do Donald Trump. E na quinta-feira tem o feriado de ação de graças lá, então deve trazer um pouco menos de volatilidade para os mercados aqui. Tá certo. Obrigado, Cristiane Silva, com os destaques do Jornal Valor Econômico aqui na CBN.